Bom, olá pessoal, bem-vindo, antes de mais nada, já sabe, se você caiu aqui de paraquedas do nada, não sabe o que aconteceu no mundo, bateu o microfone, fez barulho aqui, jogou ali, e rapaz, que doideira é essa? Seguinte, vou falar o seguinte, né, você pode se inscrever no canal, e vou dar umas dicas assim, como se manter motivado jogando Warframe? Eu acho que, não só Warframe, mas todos os outros jogos também podem seguir essa metodologia, rapaz, que depois de passar dos 20 anos a gente tem mais um pouco de experiência, beleza? Seguinte, como eu me mantenho, o que mais o pessoal fala, como você tem essa energia para jogar Warframe, eu tenho uma conta primária, eu tenho a conta secundária, eu tenho milhares de horas, e o que que é a principal coisa, gente, um jogo, tá? O jogo é a sua diversão, não a sua prisão, então assim, não fique refém de build que eu faço, build que outras pessoas fazem, esquece, isso aí é balela, rapaz, a gente está aqui para se divertir, então é o seguinte, Você tem que fazer a build, você pode usar a minha build, ou outro site, ou outro youtuber aí, como que youtuber, rapaz, eu só considero um youtuber acima de 100 mil inscritos, então Eu não sou nada, eu sou um mero borra-bota, então é o seguinte, você segue uma build com uma orientação e faz a sua, tá? Então você já fica em cima disso, tá? E o seguinte, eu vou fazer aqui umas dicas para quem trabalha e para quem não trabalha, tá? Porque é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, rapaz, jogar sozinho esse jogo, que é longo, Vou apertar ESC aqui, vou mostrar aqui, essa aqui é uma conta minha secundária, tá? Você tem que ir no paraquedas, não sabe do que estou falando, essa conta aqui, ó, imagina, essa aqui é uma segunda conta minha, que está com 1.200 horas, a outra passou mais de 5.000 horas, eu nem olho mais para não dar desgosto, desânimo, tá? O seguinte, o que você vai fazer? Se você for um cara que está com trampo aí, está bonitinho, e tem pouco tempo, o que você vai ter que fazer, gente, ó? É uma dica, todo dia você vai fazer essa missãozinha aqui, opa, desculpa, isso aqui, ó, Então, isso aqui, ó, incursão, tá? Fazer a incursãozinha, você tem a chance de ganhar o que aqui, ó? Você tem a chance de ganhar o... Escultura, que mais vem, né, infelizmente, o Riven, tem bastante Riven, que é interessante, Endo, bônus, aí vem o adaptador, o catalisador, o fome, o reator, e o núcleo lendário, que é muito raro de vir, tá? Então, se você está em trampo, eu acho que você vai gastar aqui em média, vamos pôr que vai gastar meia hora, Você vai ter o seu login diário, e vai ter só meia horinha pra você estar logando aqui, fazendo a missão diária, e... Você é finir, no dia! Depois, no final de semana, troca ideia com a namorada aí, o que for aí, o namorado, sei lá, que hoje em dia é tudo assim, é tudo eclético, Então, você tem um tempinho pra jogar, e segue o seu rumo, beleza? Eu fiz o Baby Frame aqui, que é uma série especial pra quem está iniciando, Vou deixar aqui no descritivo o link pra você entrar no nosso Discord, Pra fazer amizade, que aí é uma série importante, e pra você estar iniciando o jogo também. Bom, e pra quem tem muito tempo pra jogar, aí, rapaz, aí a diversão fica séria. Bom, você pode fazer o que, rapaz? Você tem, além das jornadas, histórias, tá? Se você tem bastante tempo pra fazer, você tem bastante tempo pra fazer uma sobrevivência, que é o que eu gosto, tá? Então, o que me mantém animado, eu vim aqui, ó, no pegoço de aço, fazer a missão aqui, Aonde eu posso ficar aqui, com um amigo ou não, eu fico aqui, uma hora, duas horas, três horas, daí vai, tá? Isso que é minha diversão, por ter feito tudo no jogo, tá? Então, sim, você que tem pouco tempo, faz seus trampos, show de bola, vem aqui, faz excursões, Você também que tá com tempo livre, você tá estudando, faz a incursão, faz sobrevivência daqui, faz essa jornada, o jogo é muito bom. Aí, depois, você chega no Endgame, o que você vai fazer, rapaz? Quando chegar no Endgame, você vai ter que achar um segundo jogo. Porque é o seguinte, o que eu jogo? Eu jogo Diablo, né? Jogo muito tempo, jogo Diablo, tá? Então, assim, Warframe, ele hoje, ele não é mais o meu primeiro jogo, tá? Eu jogo Genshin Pack, tá? Que é o joguinho também, que é o meu terceiro jogo, seria, que eu jogo meia horinha, ela acabou. Jogo Diablinho, tá? E jogo bastante Valheim, também. E, assim, o meu jogo de coração é Diablo 3, Diablo 2, Diablo 4, que vai vir. Então, assim, o que eu faço? Chegando na parte do jogo, que eu tô conseguindo manter aqui um bom tempo, eu gasto, eu acho que eu gasto aqui por dia, eu jogo nas duas contas, tá? Eu gasto, porque eu gasto três horinhas, tá? Eu venho aqui, faço, me divirto muito, tá? Continuo me divertindo. E o lance maior que eu aconselho você fazer, se for de Playstation, se for de Xbox, entra aqui embaixo, você vai ter o Discord, você vai ser muito bem-vindo, sendo do nosso clã, não sendo, sei lá, da onde você quiser. Faz amizade, é isso que vai te manter motivado a jogar Warframe, demais, rapaz. É por diversão, e assim, como eu falei, todo jogo é sua diversão, não é sua prisão. Então, assim, se você tá jogando demais, é até bom você dar uma pausa, porque assim, às vezes o pessoal enjoa, porque o cara satura, ou porque não tem ninguém pra trocar ideia. O legal, assim, se você pegar um jogo, assim, eu joguei durante um bom tempo Warframe, o que aconteceu no Warframe? Fazer uma historinha aqui pra vocês. Um amigo me convidou pra jogar Warframe, certo? Eu tava jogando Diablo, eu tenho lá, um pouquinho, 15 mil horas, tá? No Diabrinho. Tenho 15 mil horas no Diabrinho, o que eu fiz lá? Eu peguei e faço missões lá, maçante, blá, 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 farm, 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 ele me convidou pra jogar aqui o Warframe, por muita insistência. O Gustavo sabe disso, por muita insistência. Eu vim pra cá, joguei o Warframe, pra vocês terem uma ideia, durante quase uns 5 meses, eu ficava sozinho, não tinha? Ele me ensinou a fazer santuário, no santuário eu fiz o quê? E juntava-se ele com a Radiante, fiquei fazendo só isso aí. Ele entrava, fazia missão diária, como eu mostrei pra vocês, fazia santuário, uma horinha ou duas de santuário, e ir pra fora pro meu Diablo, tá? Depois que eu fui, né, descobri que tinha o Discord, fiz uma amizade, aí eu construí meu próprio Discord, então tem uma galerinha muito bacana pra conversar. Então assim, não seja tímido, entra aqui, se você não for zoar o barraco, que agora o Discord tá bem sofisticado, o cara entrou aqui com conta feita e tá ferrado. Vai tomar ban, se vir loprar, toma ban. Então assim, a ideia é que tem pessoas que sejam sensatas, pelo menos, entendeu? Não tem nada de preconceito, pode ser azul, branco, cor de abóbora, colorido, se você quiser aí, você pode vir aqui, não tem nada disso aí. Vai ser bem vindo, tá gente? Então essa é a dica, então, a motivação tá, além de você tá bem consigo mesmo, você tem que também saber dosar com relação ao seu horário. Então, o resto é isso, e assim, e o pessoal fala, mano, mas por que você jogou a Warframe? Porque eu gosto, rapaz. Se eu te garanto que você não vai ter um vídeo meu aqui, de mostrar um jogo assim, jogando assim, uma gameplay bem longa, se eu não gostar muito do jogo. Se eu não gostar, eu não faço gameplay, rapaz. Mas o jogo pode sair em alta, embaixo, não importa. Eu ponho aqui o que eu acho legal, falou? Então, sinta-se à vontade, tá aqui embaixo no Discord. Quem quiser jogar, tem também a playlist pra quem é iniciante. E essa é a motivação, vem se divertir com a gente também, falou? Até mais, e deixa o like no vídeo. E você que tá caindo em paraquedas, não tem nem ideia quem que eu tô falando, quem que eu sou eu, rapaz, se inscreve no canal. É de graça, não custa nada. E você que tá aí jogando também há bom tempo, você poderia fazer o seguinte, gente. Até pra quem é mais meio maluco, assim, novato e tal. Se aqui no comentário você puder escrever qual a sua rotina. Tipo assim, eu jogo Warframe, é o que eu faço no Warframe? Porque essa é a minha ideia, né? De entrar, fazer santuário e tal. Agora, você que tá iniciando, ou você que é indie game, ou você que joga muito tempo o próprio Warframe, escreve aqui embaixo, se for possível, nos comentários, qual a sua rotina. O que você faz? O que você faz pra te manter motivado no Warframe? Falou, gente? Espero que a gente tenha trocado uma ideia aí, né? Pra poder falar um pouquinho sobre Warframe. E tá calipado, gente. Lembrando, tem conteúdo dos outros jogos também. Eu tô fazendo aqui uma seriezinha do nosso Diablinho, que se interessar, também tá aqui na minha playlist, tem um monte de jogos ali. Então a gente tem aqui o Diablinho, quem quiser gostar de outro jogo, tá? Mas é pra quem tá mais pra indie game do Warframe, porque Warframe consome muitas horas, viu? Falou, gente? Até mais, um abraço pra todo mundo aí. E bora se divertir, que é essa a ideia do nosso nosso no canal e do Warframe. Diversão, falou? Até mais, deixa o like. E até mais, tchau. Deixa o like, tchau.